O primeiro tratamento de fertilização in vitro, quais são as expectativas? Isto é um dos pontos mais, mais importantes para vocês entenderem no primeiro tratamento de fertilização in vitro. Quais são os fatores para que vocês possam ter maior sucesso no primeiro tratamento de FIVI? E quais são as expectativas que vocês terão no primeiro tratamento de FIVI? Porque eu sei que vocês saem anos e anos de tentativas em casa, tentativas que sim somam. Muitas vezes a gente diz, bom, mas você tinha as trompas obstruídas, então essas tentativas não somam. Mas sim, essas tentativas sim somam. Sim, fazem parte do caminho da gravidez, mas que quando vocês começam a FIVI, acreditam que foram inúteis, mas não é tudo dessa maneira. Todas as tentativas somam, às vezes descobrimos que existiu uma dificuldade e só com FIVI poderíamos engravidar. Mas ainda assim, o tempo de tentativa também nos ajuda a tomar decisões. A idade, será que meu marido, em algum momento, ele não tinha uma qualidade melhor? Será que há cinco anos, quando ele era mais novo e eu era mais nova, não teríamos tido um resultado melhor? Muito bem, então, dessa maneira, a gente vai entender agora como funciona tudo isso. Quero compartilhar com vocês este gráfico que se chama As chances de gravidez natural em casa e as chances de abortamento. E quando chegamos na FIVI, temos que saber que é mais uma tentativa. É uma tentativa, mas com maiores chances. Ajudando aquela dificuldade que tínhamos, porque os espermatozoides eram fracos, ou ajudando porque a trompa estava obstruída. Ajudamos com a FIVI porque seus ciclos são muito longos e irregulares e nunca conseguíamos acertar a ovulação. Ou até, ajudando porque meu parceiro viaja demais e faz anos que não conseguimos acertar na ovulação e engravidar. Entre endometriose, malformações uterinas, gestações ectópicas, ou as outras inúmeras causas que você já deve saber. Mas qual é a expectativa em casa para a minha idade? E agora, eu quero que vocês vejam, por exemplo, aos 25 anos, nós estamos aqui com dois eixos. Quem está nos assistindo no YouTube vai entender um pouco melhor. Aqui nós temos a porcentagem de gravidez e aqui nós temos a idade. Embaixo temos a idade da mulher. E vamos, por exemplo, aos 25 anos. Aos 25 anos, uma mulher tem quase 25% de chances de gravidez. E aos 30 anos? Aos 30 anos, isto se mantém acima de 20, mas mais ou menos um 23% de chances de gravidez. Doutor, mas esses números parecem muito diferentes. Eu não sei o que é 25% de chances de gravidez. 25% de chances de gravidez quer dizer que em casa, enquanto você está tentando em casa, de quatro mulheres que têm 25 anos, uma engravida. Doutor, mas uma engravida, se ela sabe que está no dia certo, está fazendo da maneira certa, e vai ovular ainda, e ela está tendo relações hoje, será que ela não vai engravidar? E é assim. Aos 25 anos, vai engravidar uma de quatro. Uma de quatro mulheres e aqui vai engravidar. E três não irão engravidar. Doutor, e se eu faço uma FIV e eu tenho um embrião, será que eu vou engravidar? Meninas, é aí onde vocês têm que entender que se naturalmente não é tão fácil, na FIV nós estamos levando essa natureza para a fertilização em vida. E vamos ver agora com 35 anos. Coloquei aqui 35 anos, porque temos aqui quase um 18%. Doutor, caiu, então, sim. De 35 anos, o que corresponde? Um pouco menos do que 20%. Será quase uma de cada seis mulheres vai engravidar. Tendo relações em casa de maneira natural. Doutor, e na FIV? Na FIV a gente multiplica essas chances, mas se tua chance em casa é menor, você terá menor chance. Então, na FIV. Então, uma mulher de 30 anos tem mais chance na FIV do que uma de 33 e uma de 35. E se eu tivesse 40 anos, doutor Júlio, 40 anos, nós vamos ter uma chance em casa de menos de 10%. Em casa, vamos pensar que de 100 mulheres que estão tentando em casa, vão engravidar 8. De 100 mulheres vão engravidar 8. E aos 35 anos, de 100 mulheres vão engravidar quase 20. Vocês entendem a diferença do tempo? Como que é importante? Vamos ver agora, aos 45 anos, o que pode acontecer. E eu não quero ser drástico, mas quero que vocês vejam aqui, 45 está um pouquinho corrido a data, porque 44, 46 é o último. Aos 45 anos em casa, nós temos uma chance de gravidez de perto de 2, 3%. 2, 3% chance de gravidez em casa, em casa, 2, 3%. O que faz com que seja bem diferente, bem menor a chance de engravidar quando nós temos mais de 40 anos. Eu fico muito feliz de que vocês estejam hoje aqui participando, porque é importantíssimo que vocês entendam esses pontos. E é muito difícil que vocês recebam essas informações no consultório, porque são informações duras. porque isto visualmente é muito importante para vocês entenderem. Estou aqui acompanhando todos os mensagens. Meninas, quando tiver alguma dificuldade, me avisem, se não estão ouvindo. Pessoal de João Pessoa aí assistindo também. Muito bem, então, e se depois dessas tentativas, aos 25, aos 35, aos 45, tentativas durante um ano, quando temos menos de 35 anos, ou seis meses, se já passaram os 35 anos, temos que procurar ajuda. Doutor, eu falei com o ginecologista, mas ele não falou nada. Falei com ele, falou que estava tudo bem, falou que tinha que continuar tentando. Bom, não é tão fácil, e às vezes, se vocês percebem que tem um ginecologista, você já foi uma vez, não está engravidando, e precisa, ou está tentando engravidar, passaram três meses, passaram seis meses, passaram outros três meses, e você não engravidou, vocês têm que procurar outro profissional, ou procurar ajuda mais especializada. Bom, então vamos lá. Aqui, os três exames que vocês têm que fazer, os três exames que vocês deveriam, ou que o médico deveria pedir para você, caso tenham feito a consulta, e não tiveram nenhum avanço nas suas tentativas, ou seja, eu tentei, fiz a consulta, não engravidei, e aí, não consigo engravidar. Quais são os três exames que a gente precisa para checar o que está acontecendo? O primeiro, histerosalpingografia. O que significa essa histerosalpingografia? Vamos ver se tem aqui, a histerosalpingografia é o exame das trompas. Assim como vocês estão vendo aqui, nós vamos, o útero, ele vai ter a trompa, e o ovário, nós precisamos entender se o espermatozoide que entra por aqui, vou colocar outra cor, aqui, que entra por aqui, ele fica na vagina, mas ele precisa entrar. Então, se ele entra, eu quero saber se ele está conseguindo passar pela trompa, e se nosso óvulo, que está aqui no ovário, ele conseguiu entrar nessa trompa. A histerosalpingografia, ela vai me ajudar a saber se está funcionando as trompas, se elas são pérvias ou não. o segundo exame importante é o espermograma. O espermograma, ele vai me ajudar a entender o quê? Se nós temos quantidade, a quantidade, por quê? Porque se nós temos uma quantidade baixa, por mais que eles sejam super bonitos, nós não vamos conseguir, deixa eu ver aqui, nós não vamos conseguir que eles consigam chegar. se são pouquinhos, são lindos, mas se são pouquinhos, eles não conseguem. E depois nós vamos ver a qualidade também. Doutor, mas eu fiz uma reversão de laqueadura e ninguém me perguntou disso, e agora não estou conseguindo engravidar. Será que não precisávamos fazer um espermograma para saber se valia a pena fazer? Será que teu novo parceiro ou teu marido que engravidou faz sete anos, agora ele tem uma boa qualidade? Isso, então, espermograma é o segundo exame. E meninas, vocês não vão acreditar, mas eu tenho pacientes que demoraram quatro, cinco anos e a mulher falou, a paciente, minha paciente falou, doutor, fui eu quem pediu o espermograma para o ginecologista. Então, fiquem de olho, esterossalpingografia para saber das tropas, espermograma para saber se está bem. E agora vamos no próximo, reserva ovariana. A reserva ovariana, o que que diz era? Para que vocês entendam, a reserva ovariana é quando nós temos, e eu sempre faço uma analogia que é como se fosse uma estação de trem, uma estação de trem de onde vão saindo os passageiros que sobem no trem e esse trem vai chegar onde eu estou, que vai ser o dia da minha menstruação, chegou o trem no dia da minha menstruação e ele deixou alguns óvulos. E o que acontece com a reserva ovariana quando nós temos muita gente na estação de trem? Muita gente vai chegar, muita gente vai chegar. E se nós temos uma gente moderada, quantidade moderada lá na estação de trem, quantidade moderada de óvulos irá chegar. Doutor, e se eu tenho uma estação de trem quase vazia, uma baixíssima reserva ovariana, o que vai acontecer? eu terei uma quantidade de óvulos pequena, de folículos pequena, que vai chegar quando eu quiser fazer a minha fertilização, por exemplo. Então, saber qual é a minha situação. Doutor, eu posso esperar muito, eu posso esperar normal, eu posso ficar um pouco mais tranquila, ou será que esse excesso de reserva ovariana faz diferença para mim? Tudo isto é um dos três exames, então, histerosalpingografia, espermograma e reserva ovariana são os três exames básicos quando você leva mais de seis meses a um ano tentando engravidar.